Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa aula de administração de redes. E hoje nós vamos falar sobre o histórico do GNU Linux e também vamos falar sobre o Debian GNU Linux. Tudo começou no projeto Multics. Em 1964, o projeto Multics, desenvolvido para o mainframe GE645, formado pelo Departamento de Computadores da GE, pelo MIT e pela Bell Labs, na época ligada à TIT. Atualmente o Bell Labs se chama Nokia Bell Labs. Após a aquisição da Alcatel e Lucente pela Nokia em 2016, ele foi unificado com o Nokia Futurilworks. O projeto Multics, então, começa em 1964, só que o Bell Labs desiste do projeto em 1969. Então, em 1969, alguns pesquisadores do Bell Labs, liderado pelo Ken Thompson e pelo Dennis Rich, utilizando um PDP-7, um computador menor da Digital, implementaram o sistema de arquivos hierárquico, os conceitos de processo de arquivo de dispositivo, o interpretador de linha de comando e alguns pequenos utilitários. O sistema, muito menor e mais simples que o Multics, foi chamado de Unix. A terceira versão do sistema foi renomeada, então, para Unix, que foi formalmente apresentada em um simpósio da ACM em 1973. Na figura 3, nós temos o artigo original que foi submetido ao simpósio. A quarta versão do Unix já foi reescrita em C, anteriormente era em Assembler, no entanto, ainda tinha um código dependente do PDP-11, que era um computador da DEC também, considerável e não era adequada para portabilidade. Então, a gente pode ver ali no artigo que a primeira versão do Unix era para o computador da DEC, o PDP-7, a segunda versão para o PDP-11, barra 20, e essa terceira versão que é apresentada no evento foi para o PDP-11, barra 40 e barra 45. Mas só em 1978 que foi possível a portabilidade para o Interdata 832. Embora o Unix da AT&T não fosse um sistema de código aberto, a AT&T importou fontes de outros projetos, principalmente do grupo de pesquisa de ciência da computação da Universidade da Califórnia em Berkeley. Em 1976, esse grupo de pesquisa em ciência da computação começou a liberar cópias do seu código, chamado de BSD, o Berkeley Software Distribution. As cópias continham parte do código-fonte da AT&T e, portanto, necessitavam de licença dos fontes do Unix. A própria T&T começou a comercializar o Unix, que foi transformado no System 5. Entretanto, o código base do System 5 não continha a codificação, a implementação da comunicação em rede e era necessário, então, importar os softwares adicionais BSDs. Foram chamados de Berkeley Extensions. Esse software era o TCP IP, o Shell, que era o CSH, e o Editor, que era o VI. Durante a década de 80, surgiram muitas empresas produtoras de licitação de trabalho, de desktops, que licenciaram o Unix, ao invés de desenvolver os seus próprios sistemas. Em particular, a Sun Microsystems licenciou o Unix e implementou uma nova versão do BSD 4.2, que eles chamaram de Sun OS. O BSD foi liberado no início dos anos 90 sem o código proprietário da T&T, que foi conhecido como o BSD NET 2, mesmo faltando cerca de 20% do código-fonte do Kern. Um dos membros do antigo grupo de pesquisa em ciência da computação, William Jolitz, escreveu o código que faltava e liberou, no início de 1992, sobre o nome de 386 BSD, mas ele nunca chegou a ser um sistema operacional estável. Com base no 386 BSD, dois outros projetos surgiram em 1993, o NET BSD e o FRI BSD. Em 1996, o Open BSD surgiu a partir do NET BSD. Em 2003, o Dragonfly BSD surgiu a partir do FRI BSD. Então nós temos aqui os descendentes do BSD. Começando pelo FRI BSD e o NET BSD, depois vem o Open e o Dragonfly BSD. O projeto GNU. O Richard Stemann, que era pesquisador do MIT, anunciou em 1983 o projeto GNU, que é um acrônimo recursivo que significa GNU is not UNIX, tendo como missão construir um software completo, compatível com o UNIX, mas não é no UNIX, e livre para que qualquer pessoa pudesse utilizar. O objetivo era construir um kernel completo com todos os utilitários necessários para desenvolver os programas em si, e posteriormente seriam adicionados um editor de texto, planilho e outras coisas, incluindo documentação, além de ser capaz de executar programas no UNIX. Nós temos aí na figura 6 a mensagem original que o Richard Stemann submete na rede, falando sobre a necessidade de um UNIX livre. O Richard começou a trabalhar no MIT, no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, em 1971. Ele já tinha experimentado os prejuízos de acordo de confidencialidade, quando não teve acesso ao código-fonte do programa que controlava uma impressora do laboratório para realizar as melhorias no funcionamento dessa impressora. Então, ele já estava bem estressado com essa questão de licenciamento e acordos de confidencialidade, porque naquela época, quando você comprava um computador que vinha com o sistema operacional, você tinha que assinar o acordo de confidencialidade, você não poderia nem alterar, nem distribuir aquele código-fonte daquele sistema. Desenvolver todo o sistema também era um projeto muito grande. Para facilitar, o Richard Stemann decidiu adaptar e usar partes existentes de software livre. Inicialmente, ele utilizou o text como formatador de texto e usou o X-Window System como sistema de janela. Então, o GNU inclui programas que são softwares externos ao projeto, programas que foram desenvolvidos por outras pessoas, outros projetos, mas que podem ser utilizados por serem software livre. Em 1984, o Richard Stemann abandonou o emprego na MIT e começou a atuar diretamente no GNU. Sua saída do MIT foi uma decisão importante, pois se ele tivesse permanecido, o MIT poderia ter reivindicado a titularidade do trabalho e poderia ter imposto seus próprios termos de distribuição ou até mesmo transformar o trabalho em um pacote de software privado, que é o que aconteceu com o software Unix, o Unix desenvolvido pela TIT. A TIT reivindicou a titularidade do trabalho e começou a vender o software. Então, ele cria a Free Software Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos, foi fundada em outubro de 1985 por ele e que se dedica à eliminação de restrições sobre cópia, estudo e modificação de programas de computadores e defender as bandeiras do movimento do software livre em essência. Em 1987, aparece o Minix, criado pelo Andrew Tannenbaum. Ele criou o Minix para o microcomputador IBM PC, IBM IPC-AT, na Universidade Livre de Amsterdã, com um exemplo prático dos princípios transmitidos em seu livro. Tinha lá 12 mil linhas de código-fonte em C do Kernel, o Gerenciador de Memórias e Sistema de Arquivos, do Minix 1.0. Estão impressos no livro essas 12 mil linhas. Só que a liberação do código do Minix era apenas para fins acadêmicos. O Richard Sistema até fala lá no site do GNU que ele tentou entrar em contato com o Tannenbaum para conseguir acesso ao compilador de Pascal que o Tannenbaum tinha, mas ele não pôde utilizar porque o Tannenbaum disse a ele que a universidade era livre, mas o software que o Tannenbaum tinha construído não era. Em 1991, então, Linus Tovads, que era estudante finlandês de ciência da computação, anunciou uma versão prévia de um kernel substituto para o Minix. Atualmente, ele continua coordenando os trabalhos de várias centenas de programadores, hoje, do Linux. Nós temos aí na figura 9 o anúncio original do Linux feito pelo Linus Tovads. Então, ele também estava querendo substituir o Minix por questões das licenças que o Andrew Tannenbaum tinha liberado, que era apenas para fins acadêmicos. Então, ele resolveu criar um sistema operacional, um kernel livre, e jogou na rede falando sobre isso. O HURD, que seria o kernel original do GNU, não chegou a ficar pronto, e não se sabe também se vai ficar pronto um dia. Felizmente, o Linux era compatível com o Unix, e a combinação do Linux com os softwares que o projeto GNU já estava trabalhando e resultou num sistema operacional livre e completo. Assim, a correta denominação, e isso é importante que a gente saiba, é GNU Linux, para expressar a sua composição como a combinação do sistema GNU com o núcleo Linux. Nessa figura 10, nós temos aí a imagem do GNU e do TUX usando as suas armaduras de GPL e voando. Essa é a imagem oficial lá do site do projeto GNU. Vieram, então, as distribuições de GNU Linux. Nós temos aí na figura 11 uma pilha de diversos CDs com várias distribuições Linux, que assim eles começaram a ser distribuídos nos anos 90, através de cópias de CD. O Morimoto nos diz aí que para a gente evitar o trabalho de montar o sistema do zero, como faziam os pioneiros, temos hoje as distribuições, que nada mais são do que grandes pacotes de software que trazem instaladores, documentação e outras facilidades que poupam o usuário das tarefas mais espinhosas de instalação e configuração de sistema. Qualquer pessoa pode construir uma distribuição Linux escolhendo os pacotes, o instalador, as ferramentas de configuração entre os vários softwares disponíveis. Mas fazer tudo trabalhar adequadamente já é outra história. Então, esta é a vantagem de se utilizar uma distribuição profissional do GNU Linux. Nós temos, então, três distribuições profissionais base, digamos assim, do GNU Linux. A primeira delas é o Slackware. O Slackware, lançamento oficial, foi feito por Patrick Volklin. É um sistema profissional avançado, projetado com o objetivo de facilidade de uso e estabilidade, incluindo o software popular mais recente e, ao mesmo tempo, mantendo um senso de tradição. O Slackware oferece aos usuários novos e experientes um sistema completo equipado para servir em qualquer capacidade, desde estação de trabalho a servidor. Desde o seu primeiro lançamento beta, em abril de 1993, o Slackware Linux Project tem como objetivo produzir a distribuição Linux mais semelhante ao Unix que existe. Então, se a gente quer uma distribuição mais próxima ao Unix que exista, o Slackware é a distribuição indicada. Nós temos aqui uma lista, uma árvore das distribuições Linux que são baseadas no Slackware. Essa lista vai só até 2013. Aqui a gente destaca, dentre as distribuições que são baseadas no Slackware, o SUSI é baseado no Slackware, ele foi derivado do Slackware mais ou menos em 1994 e temos ali em 98, 99, começaram outras derivações do próprio SUSI. Então, o SUSI também tem várias distribuições baseadas nele, mas o SUSI é baseado originalmente no Slackware. Temos uma infinidade de distribuições aqui que são todas baseadas no Slackware também. A outra distribuição base é a Red Hat. A Red Hat começou quando um pequeno empresário conheceu um nerd, uma conferência de tecnologia, o Mark Wayne. ele era tecnólogo e se ocupava hackeando e depurando e rodando a sua própria distribuição Linux em CD de sua casa na Califórnia do Norte. E o Bob Young, que era o empresário que conheceu o Mark, ele dirigiu uma empresa de catálogos de suprimentos de informática em sua casa, em ConnectCut. Ele percebeu um interesse crescente no Linux, então começou a comprar os CDs do Red Hat e revender. Ele fez isso tantas vezes que acabaram se juntando e criando a Red Hat Software, que nasceu em 1995. O Red Hat também tem uma lista de distribuições Linux baseada nele imensa. A gente destaca aqui, em 1998, o Mandrake, uma distribuição baseada no Red Hat, que foi também sendo base para outras distribuições. Temos o CentOS, que foi também baseado no Red Hat aqui por voto 2003-2004. E continuando aqui na lista de distribuições do Red Hat, nós temos o Fedora, que mais ou menos em 2003-2004, Fedora Core se desmembra do Red Hat, e também passa a ser base para outras distribuições Linux. Com também um destaque muito importante aqui para o Conectiva Linux, que mais ou menos em 1997 foi baseado no Red Hat. Essa Conectiva Linux foi muito importante para a divulgação do Linux no Brasil, por volta de 1997 até 2004, quando a distribuição chegou ao fim. E a terceira distribuição base que nós temos é o Debian. O Debian é uma organização exclusivamente voluntária, dedicada ao desenvolvimento de software livre, a promover os ideais da comunidade de software livre. O Debian Project começou em 1993 com o Ian Murdoch, lançou um convite aberto também aos criadores de software para contribuir para uma distribuição de software completa e coerente, baseada no relativamente novo kernel Linux. Esse relativamente pequeno grupo de dedicados programadores, originalmente bancados pela Free Software Foundation, no último lado do Richard Sistema, influenciados pela filosofia do GNU, cresceu ao passar dos anos e se tornou uma organização com cerca de mil Debian developers oficialmente registrados. Aqui nós temos, então, a linha de distribuições baseadas no Debian. Temos as primeiras distribuições aqui em 1999, 2000 e em diante. Temos o Ubuntu. O Ubuntu foi mais ou menos em 2004. É uma distribuição baseada no Debian muito importante. O Ubuntu, por sua vez, também foi baseado, utilizado como base para diversas outras distribuições Linux, desde o Kubuntu, Shubuntu, Edubuntu, Kubuntu. Nós temos várias distribuições baseadas no Ubuntu, que é baseado no Debian. Depois, continuando na linha de distribuições aqui, nós temos o PureOS, temos outras distribuições também que foram sendo baseadas no Debian. A Clonezilla também é uma delas, baseada diretamente no Debian. Temos aí o Kinopx, que foi baseado no Debian, mais ou menos nos anos 2000. E o Kinopx foi muito importante, porque ele foi o primeiro a trazer a ideia do Life CD. E o Kinopx foi utilizado pelo Kurumin como base, ali mais ou menos em 2002. O Kurumin era uma distribuição Linux mantida pelo Carlos Morimoto, muito popular aqui no Brasil também, na época do Conectiva e no início da divulgação do Linux aqui no Brasil. Então, a combinação da filosofia e metodologia do Debian, as ferramentas do GNU, Kerner do Linux e outros softwares livres formam a distribuição de software única chamada Debian GNU Linux. Esta distribuição é feita de um grande número de pacotes de software. É importante a gente entender isso, que no universo Debian, no universo Debian, a gente chama de pacote. Cada pacote da distribuição contém executável, script, documentação, informação de configuração e tem o maintainer, que é o primeiro responsável por manter o pacote atualizado, seguir relatórios de bug e comunicar aos autores do software original do pacote. Então, mesmo que exista um software livre, como o Library Office, por exemplo, que é um editor de texto, é um conjunto aí de ferramentas de escritório, com editor de texto, calc e tudo mais, dentro da comunidade do Debian, existe um Debian maintainer, que é responsável por empacotar o Library Office pro Debian. Então, é importante que a gente entenda isso, que pode sair uma versão nova nova do Library Office, e ela ainda não estará disponível diretamente no Debian, nos repositórios do Debian, a não ser que você compile manualmente. Mas, quem faz isso, quem vai empacotar esses softwares, é um Debian maintainer. As instalações podem ser facilmente configuradas para servirem a vários propósitos, desde firewall para ambiente de trabalho, estação de trabalho, científica, até servidor de rede. O Debian é essencialmente popular entre os utilizadores avançados, devido a esse profundo compromisso com as necessidades, expectativas da comunidade do Linux, e também sobre a forma como esse sistema, o ecossistema do Debian é mantido. O Debian foi a primeira distribuição a incluir um sistema de gestão de pacotes para facilitar a instalação e remoção de software. Foi também a primeira distribuição Linux a poder ser substituída por uma versão mais recente, sem necessitar reinstalação. Essas ferramentas de sistema de gestão de pacotes do Debian, dão ao administrador de sistema o controle completo sobre os pacotes que estão instalados, incluindo a possibilidade de instalar um único pacote ou atualizar automaticamente todo o sistema operacional. Pacotes individuais podem também ser protegidos para não serem atualizados. Para proteger o sistema contra cavalos de troia e outros softwares maliciosos, os servidores do Debian, onde ficam hospedados os pacotes, verificam se os pacotes lá colocados provém de seus maintainers registrados. Os empacotadores do Debian também têm bastante cuidado com configurar seus pacotes de forma segura. Com a simplicidade das opções de atualização, as correções de segurança, que podem ser obtidas, instaladas automaticamente a partir da internet, isso facilita muito o uso do Debian como uma distribuição completa para computador e qualquer outra aplicação que a gente precise. O Debian precisa de pelo menos 550 MB de memória RAM e 850 MB de espaço em disco para executar uma instalação dita normal, instalação mínima. Hoje o Debian tem suporte para 10 arquiteturas, entre elas Intel Intel x86, que é o processador da Intel, temos para AMD e Intel 64, temos para ARM, tem para ARM 64 bits, para MIPS 64 bits com Big Engine, MIPS 64 bits com Little Engine, também para 32 bits com Little Engine, para Power System e para 64 bits IBM System 390. então ele suporta diversas arquiteturas de computadores. Dentro do Debian no Linux nós temos o Debian Long Term Support, que é o Debian LTS, que é um projeto montado dentro do Debian que visa estender o tempo de vida de todas as versões estáveis do Debian em pelo menos cinco anos. Então assim que a equipe do Debian LTS assume a manutenção dos diversos lançamentos de segurança, eles assumem assim que a equipe do Debian atual, a equipe de segurança do Debian passa para a próxima versão, a equipe do Debian LTS assume. Nós temos aqui algumas datas atuais do Debian, por exemplo, nós já estamos aqui com o Debian 6, 7 e 8 finalizando, então já vai finalizar agora 1 junho de 2020 o Debian 8, o Debian 8 não vai ter mais suporte, o Debian 9 já está sendo mantido pela equipe do LTS, que vai ser mantido até 2022, o Debian 10 que está tendo suporte pelo Debian normalmente, quando passar a dar suporte na versão do Debian 11, essa versão do Debian 10 passa a ser mantida pela equipe do Debian LTS. O Debian tem pelo menos três versões em manutenção ativa, que é a Stable, a Testing e a Unstable. A versão Stable contém a última versão oficialmente lançada do Debian, é a versão de produção e que é recomendada que seja utilizada. Tem a Debian Testing, contém os pacotes que ainda não foram aceitos na versão estável, mas estão na fila para ir para a versão estável. A principal vantagem de usar o Debian Testing é que essa versão vai possuir as versões mais recentes dos softwares. E existe a Debian Unstable, a Debian Seed, onde ocorre o desenvolvimento ativo do Debian. Então, a Unstable Debian Seed vai ser sempre a versão de desenvolvimento, não é indicada para colocar em produção. Então, o Debian Seed, o Seed vem do personagem Seed do Toy Store, é sempre a versão instável do Debian. Tivemos já várias versões do Debian desde seu lançamento em 1994 da versão 091, depois a 093 em 95 e tivemos então a versão do Debian chamada 1.1 da versão com codinome Buzz, Buzz do Buzz Lightyear do Toy Store, lançada em 1996, junho de 96. Em dezembro de 96 foi lançado o Debian 1.2 com codinome Rex. Em julho de 97 foi lançado o Debian 1.3 com codinome Bull. O Debian 2 foi lançado em 1998 com codinome Han. O Debian 2.1 em 1999 com codinome Slink. Debian 2.2 lançado em 2000 com codinome Teito do senhor Cabeça de Batata do Toy Store. Debian 3 lançado em 2002 com codinome Wood. Debian 3.1 lançado em 2005 com codinome Sarge. Debian 4 com codinome Et lançado em 2007. Debian 5 com codinome Lene lançado em 2005. Debian 6 Codinome Skiz lançado em 2011. Debian 7 Codinome Weezy lançado em 2013. Debian 8 Codinome Jesse lançado em 2015. Debian 9 Codinome Stretch lançado em 2017. Debian 10 Codinome Buster lançado em 2019. E já temos aqui as próximas versões. Debian 11 Codinome Bullseye está para sair. Ainda não está não tem data marcada. E posteriormente o Debian 12 vai receber o codinome de Bookworm e o Debian 13 vai receber o codinome de Trixie. Esses codinomes já estão definidos nas próximas versões do Debian que ainda não tem data. Percebam também que existe uma uma relação entre o Debian e o Toy Store. Se a gente olhar para o queixo do Buzz Lightyear nós vamos perceber a logo do Debian invertido. Na época do lançamento do Debian da primeira versão do Debian 1.0 o líder do projeto era o Bruce Perens liderou ali de abril de 96 até dezembro de 97 na época ele estava trabalhando na Pixar. Então o Debian sempre utiliza em suas versões codinome de personagens da Toy Store. Então é isso pessoal uma visão geral sobre o Debian e também sobre o GNU Linux. aqui são apresentadas as referências bastante referências de imagens dos personagens do Toy Store. E é isso. Abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.